E ninguém aguenta mais essa malcriação dela, nem o Padre Neuval deu jeito nessa fedorenta Sei lá mamãe, que tal nós jogarmos ela fora, pela janela? Tô mandando ela pra passar uns dias aí com você Que audácia mamãe, essa blogueirinha mimada não, as primas odeiam ela Você me respeita menina que eu sou tua mãe, e você só tem tamanho viu? Sim mamãe, eu vou receber a minha olinda Eu espero que seu pai vai levar ela aí Pode trazer então, que saco Bom dia lindos, aqui é a Mia, começando mais um vlog, dessa vez na casa da minha tia Pois é lindos, ela me deixa aqui no porão Ela tem um monte de quarto aqui, mas ela tem uma renca de filhas Aquelas nojentas, af, o que é isso? Dei uma saídinha e já volto Af, minha tia e essas saídinhas dela Ai, ainda bem que eu tinha feito esse buraco aqui, né? Aprendi com a minha avó, né lindos? Ai ai, lembranças horríveis daqui de quando eu era pequena Nossa, ninguém veio aqui mais não? Nossa, o troço que eu caguei da última vez que eu vim aqui, tá aqui ainda? Af, tia, três filhas e nenhuma serve pra limpar a casa? Depois eu que sou a preguiçosa da família Ai lindos, olha isso aqui Essas armadilhas Vocês sabem, né? Itens de safadeza Essa tradição esquisita da família da minha avó Olha só isso Cheio de remédio, bomba, pílula Deixa eu ver aqui embaixo Ah, não tem nada É lindos, vocês lembram do quarto da minha avó, né? Vó safada Dominadora ela Gostava de amarrar os boys na cama Ah, inclusive saudade das lives, né lindos? Comenta aí embaixo se vocês querem mais lives Pode ser eu, a Mia, mostrando a casa da minha tia Pode ser também a minha dubladora Val Jogando Resident Evil aqui com vocês Inclusive, gente, já comenta aí embaixo o que vocês acham disso, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada Enfim, lindos, voltando Minha avó era toda dominadora E transformou isso em tradição Minha tia seguiu isso E minhas primas pelo jeito também Pra cá que elas devem trazer os machos delas Sei lá Ai, como é que sai daqui, hein? Eu tô com fome Cadê a empregada da minha tia? Aff, é só minha tia sair que todo mundo nessa casa fica folgado, lindos Vê se pode Você não recebe pra dormir não, viu minha filha? Vixe Esqueceram até um ricardão aqui Eu, hein? Será que tem algo legal aqui dentro pra eu mostrar pra vocês? Ah, peraí que eu tenho um alicate de unha aqui na minha bolsa, lindos Ai, Mia, aquele alicate de unha é gigante Você já viu o tamanho da unha dos meus pés? Não viu, então cala a boca Aqui não tem nada de legal Uma cadeira pra minhas primas treinarem a sentada delas Instrumento de torturas pros machos Isso aí já tem na casa da minha avó Vó e família, faz alguma coisa incrível Eu preciso de conteúdo pro meu canal Que isso? Ai, que saco Minhas primas trazem os machos aqui pra baixo e esquece os caras aqui Minha tia ainda deixa eu dormir aqui Ela é louca, gente Eita, que isso, lindos Meu, essa mulherada aqui dessa casa sedenta demais Não deixaram nem as pernas do macho Olha só, lindos Eu vou mostrar Não tem pernas mais Ai, menina, chama a polícia Eu quero sair daqui Eu sou só o entregador de pizza Ai, eu sinto muito, moço Mas você não parece o cara da pizza Filha das putas, não Você me deixa aqui Mas então, lindos Essa tradição de mulher dominadora É da minha avó, da minha tia e das minhas primas Eu não tenho nada a ver com isso Ai, olha que coisa, gente Um monumento a macho escroto Aff Então, eu sou muito mais apaixonada Eu tenho meu Ethan Ah, é aqui que minha tia guarda os vinhos dela Então, eu tava falando do meu Ethan A gente gravou um vídeo lindo juntos De quando ele foi lá em casa pra um churrasco em família Ai, foi um porre por causa dos meus avós e do meu irmão chato Mas vocês vão amar Já, já a gente posta aqui no canal Tá, lindos? Ai, eu tô com medo Não, moço Ai, esse moquifo tá um saco, gente A minha tia literalmente tem um puta castelo Mó mansão linda, maravilhosa E quando eu venho, me bota pra dormir nessa pocilga véia Cheia de homem fedido Ah, peraí, lindos Eu acho que eu sei como chegar no castelo Tem um atalho Ai, caramba, é minha prima Se ela me ver aqui, ela vai contar pra minha tia Vamos logo antes que ela me veja Daí a gente vê o castelo juntos, lindos Estamos numa aventura Não esquece o like no vídeo, hein Eu tô correndo o risco de levar um tapão na orelha da minha tia E um tapão dela me corta no meio, lindos Sem zoeira Também? A bicha tem dois metros e meio de altura Aliás, esse caminho que a gente tá fazendo aqui vocês conhecem, né, lindos? É tipo aquele caminho que minha avó tinha na casa dela, lembra? Abença a Cristo que ela não encontrou minha passagem secreta Ainda bem que ela não tá aqui Queridinhos do meu canal, olha isso Aqui é o caminho secreto do Ricardão da minha tia A safada acha que eu não sei das coisas? Eu não pratico a malandragem, mas eu conheço bem como que é Essas véias é tudo safada Já estamos chegando, lindos E... Tcharam! É aqui! Esse é o closet da minha... Ai, minha linda! Isso, Jô! Lindos! Esse é o closet da minha tia Ai, fugindo! Quanto dela! Aff, vagabunda chata! Esses são os vestidos maravilhosos da minha tia Parece mais umas cortinas, né? Eu sei Ai, vamos lá fora Eu tenho que tomar cuidado pra minha prima não me ver Ai, olha só, lindos! Parece que eu tô na casa da avó da Barbie Aff, minha tia é essa mania de trancar tudo Só no tranca-xana, né? Ai, lindos, eu fico irritada, tá bom? Me deixa Peraí Vamos ver se minha prima não tá aqui Beleza, a barra tá limpa Vocês conhecem o castelo? E eu vejo se eu descolo um grude Porque eu tô morrendo de fome, lindos! Ai, não era aqui que minha tia guardava as chaves? Ai, não Ai, tenho certeza que ela trancou a cozinha também Ai, eu aqui morrendo de fome Ai, o quarto da minha tia Ela tem umas frutas aqui Ai, tá trancado! Tranca-bonda! Véia chata! A cozinha eu lembro que era por aqui, lindos Ai, faz tanto tempo que eu não venho aqui Era aqui... Não, tá trancado Ai, cacete! Minhas primas tão atrás de mim! Se elas me acharem, vai ser horrível, lindos! Elas são muito mais comigo! Se acham só porque são mais altas do que eu! Tá rindo do quê? Tem alguma palhaça aqui por acaso? Prima folgada! Só quem tem sabe! Ai, o que é aqui? Tá trancado também essa bosta! Já não basta a Evelinda! Aquela pirralha chata! Cês lembram, né, lindos? Aquela live que eu fiz! O que é isso? Olha o tamanho da lapa da boca da minha tia! Quase engole a xícara toda! Mó benção! Nossa, não sobrou um biscoito desse chazinho? Ah, sim! A sala de jantar! Aff, lindos! Olha só, não sobrou nada! Trancado também! Será que o Duque tá aberto ainda? Eu vou lá comprar um negocinho pra comer! Aff, trancado! Cadê a chave? Eu quero comer! Será que tá aqui? Ai, não tá! Onde é que ela enfiou essa chave? Ué, o que tem aqui? Ah, olha o pulo do gato aqui, lindos! Isso é o segredinho de família! Se eu pegar esse trocinho aqui, ó... Deixa eu tirar! Isso! Eu posso colocar na porta do quarto da minha tia! E adivinhem? Ele abre! E tem comida lá dentro! Eu vou contar pra mamãe! Conta! Vai lá e conta! Eu não sou mais uma pirralha não, hein! Eu dou na sua cara! Vem cá, vem ver! Eu vou entrar no quarto da titia! Eu vou entrar no quarto da titia! Aqui pra você! Fedorenta! Vamos entrar aqui! Vocês vão conhecer o quarto da minha tia, lindos! E... Voilá! Olha aí! Vinhos caros! Tudo muito chique! Que maravilha! Olha! Dá pra encher a cara aqui! Tem mais aqui embaixo? Hum... Não! E aqui? Diário da minha tia! Nessa noite eu peguei três machos e blá, 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 blá! Isso é rotina na minha família! Tem comida aqui? Ah! Não acredito! É a chave, lindos! Vai dar pra sair! E aqui? Tem mais alguma coisa? Não! Acho que não! Tá de boa! Aqui o que mais tem é vinho! Vinho pra caceta! Mas enfim! Vamos sair, pessoal! Vamos comprar umas besteiras pra gente comer lá no Duque! Vocês vão amar o Duque, lindos! Ele é mó gordinho, firmeza! Ai, todo mundo vai saber! A titia não vai ficar sabendo se você ficar com essa sua boca de buceta bem fechada! Você disse aí! Ai, prima! Vai tomar um banho! Olha só os mosquitos aqui encher na sala! Sua fedida! Mosquito! Vai chorar, neném! Calma essa boca! Vocês viram, né, lindos? Ela é muito má! Estraguei o post da blogueirinha! Vai tomar no seu cu! Vamos lá no Duque, lindos! Vai ser legal! Deixa essa chata aí! Tchauzinho! Eu quero saber... Tchau, Sina! O que está acontecendo aqui? Lindos! Lembra que eu falei do tapa na orelha que me cortaria no meio? Então! Ah, mas você leva uma chinela nessa bunda, veja você! Tchau, tchau!